E aí meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Como é que vai a vida, né? E gente, um tempinho atrás, né, eu tinha falado que talvez, né, na próxima atualização, um dos temas principais e mais abordados na atualização seria coisas focadas em jardim, natureza e coisas partindo pra esse lado de plantas e coisas partindo pra esse estilo, né? E no vídeo de hoje, pessoal, eu estarei falando sobre mais alguns vazamentos que nós tivemos, inclusive vazamentos de mais plantas. Ou seja, a cada dia que passa, está cada vez mais firmado de que nós teremos um foco muito grande em plantas e jardim na próxima atualização do Bloxburg, tá? E antes de começar esse vídeo, se inscreve aí nesse canal e nas minhas redes sociais, que está tudo aqui na descrição. Então aguardo que todos vocês passem lá, curtem minhas fotinhas do Instagram, né, gente? Porque eu posso não ser bonito, mas pelo menos vocês curtem lá e aumentam minha autoestima, né, gente? Chega de rolação e bora que bora iniciar esse vídeo. E como todos vocês sabem, né, pessoal, a Embrasser chegou no Bloxburg pra abalar tudo, pra fazer atualizações fora do normal, né, pessoal? E esses vazamentos, na minha concepção, são de plantas muito lindas e muito fofas e muito fora desse estilo de planta que existe atualmente no Bloxburg. São plantas mais realistas e muito mais bonitas, na minha opinião, tá? O primeiro vazamento que nós tivemos é esses daí, que são Fluffy Trees, que foi criado, né, pelo Kimmerer 50, tá? Mas quem que é Kimmerer 50? Basicamente, o Kimmerer 50 é um dos desenvolvedores do Bloxburg, que trabalha por parte da Embrasser ou da Kofsten, tá, pessoal? Ele soltou esses três lançamentos dessas três árvores. Pessoal, vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu não sei exatamente se essas árvores serão realmente utilizadas ali pra você pôr em um jardim ou se serão alguma decoração de árvore, gente. Porque essas árvores, elas são extremamente realistas, pessoal. Obviamente, não são tão realistas assim, mas elas têm um realismo muito elevado do realismo atual, né, do Bloxburg. Então, pessoal, eu não sei se essas árvores serão lançadas como árvores mesmo, né, pra você pôr em jardim. Ou se é alguma decoração, alguma imagem de algum quadro, ou alguma coisa partindo pra esse estilo, pois essas árvores, na minha concepção, são muito realistas. Também existe uma possibilidade de que as árvores do mapa, né, que são aquelas árvores que tem atualmente lá, né, possam ser substituídas por esse tipo de árvores aí, né? Mas, pessoal, aparentemente isso é só uma possibilidade. Ninguém sabe exatamente como que vai ser essas árvores, com o que que ela vai ser utilizada, né, se vai ser no mapa, se vai ser algo que a gente vai poder usar e pôr em jardim. Ou se é apenas uma imagem de um quadro, por exemplo, alguma decoração em formato de árvore. Ainda não se sabe exatamente se vai ter alteração nas árvores, mas temos essa árvore aí. E comenta aí embaixo aí o que vocês acham que essa árvore pode ser. Sendo bem sincero, pessoal, devido ao fato de essas árvores serem bem realistas, eu tô muito na dúvida se pode ser alguma decoração, algum quadro, ou uma árvore de verdade que a gente vai poder decorar, ou se pode ser uma modificação nas árvores do mapa. Gente, sendo bem sincero, eu não faço ideia do que que essas árvores são. Se vai ser uma alteração, se vai ser uma decoração que a gente vai poder utilizar, se vai ser coisa de quadro, não sei, pessoal. Porque, na minha cabeça, é algo muito realista demais, pessoal. Então, eu não sei como é que vai ser utilizado ainda essas árvores aí. Mas, aparentemente, o 5.50 está trabalhando o desenvolvimento de árvores bem realistas aí, hein? E bora aí pro próximo vazamento, pessoal. Que esse próximo vazamento eu adorei, pessoal, que é esse daí que vai estar aparecendo na tela pra vocês. Pessoal, tem essa árvore aí, gente. Essa árvore, não é essa planta. Gente, eu não lembro o nome dela, tá? Mas eu acho que é Costela de Adão. Mas eu não tenho certeza, tá, pessoal, se é Costela de Adão o nome dessa planta aí. Mas, gente, essa planta, na vida real, ela é a coisa mais linda desse mundo. Gente, vou pôr uma folha... Uma foto aí pra vocês verem, gente. Porque eu tô muito ansioso se essa planta chegar no jogo. Pois ela é linda, maravilhosa e, aparentemente, vamos ter muitas adições de plantas nessa próxima atualização, tá, pessoal? Então, aparentemente, temos o vazamento de Costela de Adão, né, pessoal, que está em desenvolvimento aí. Não se tem uma informação ainda se vai ser ramos ou se vai ser só uma, né? Se vai ser uma separadinha. Eu acredito que vamos ter um raminho, né? Ou seja, vai ser várias ali em uma planta só. Se for, vai ser muito bonitinho, muito lindo. E se não for, também dá pra gente utilizar e juntar com a ferramenta que a gente tem lá, se for necessário. Né, pessoal? Então, acredito eu que se chegar a Costela de Adão no jogo... Tô falando esse nome, mas eu nem sei se é, pessoal, mas eu acredito que é sim, tá? Se chegar a Costela de Adão no jogo, gente, eu acho que vai ser lindo. Vai ficar muito bonito nas decorações das casas, no jardim. Pois são árvores... São plantas, né? No caso, isso não é árvore. São plantas muito lindas e ficam muito grandes. E eu acho maravilhoso esse tipo de planta. Então, se tiver coisas como essa, vai ser simplesmente incrível. E eu espero muito que nós tenhamos vazamentos de coisas como essa dentro do jogo. Também tivemos esses outros vazamentos aí, pessoal, que são do Kimber 50 também. Que é essa árvore aí, né? Vocês estão vendo, isso parece muito ser uma moitinha, pessoal. Mas eu acredito que isso seja uma... Eu não sei como é que se diz, pessoal. É um coqueiro ou é uma palmeira? Eu não sei qual que é a diferença de um pro outro, né? O coqueiro, obviamente, dá coco, né? E a palmeira dá coco também. Eu acho que a palmeira, não. A palmeira é tipo um coqueiro, só que não dá coco, né? Eu acho que é isso, pessoal. Mas, enfim... Como vocês podem ver, né? Em cima temos a palmeira, né? Embaixo temos um certo fio, um certo cabo. Eu acredito que ou isso daí pode ser uma moitinha. Ou esse cabinho embaixo é tipo o tronco de uma palmeira. E vai juntar os dois. Vai se tornar uma palmeira, um coqueiro ou alguma coisa partindo pra esse estilo, tá, pessoal? E eu acho que é isso, tá, pessoal? Esse vazamento, na minha concepção, também é lindo. Tudo indica que a próxima atualização vai ter muita coisa focada em jardim e natureza. Uma coisa que eu já tinha falado pra vocês há um tempo atrás, devido ao fato de que já teve outros vazamentos muito partindo pra jardim, né? E aí eu falei da possibilidade de que o próximo tema da atualização poderia ser partindo pra natureza, jardim e coisas do gênero, né? E com esses novos vazamentos de plantas, isso só afirma mais a possibilidade de que nós teremos uma atualização bem focada em jardim e coisas partindo pra esse estilo, né, pessoal? Também tivemos esse outro vazamento aí, que aparentemente é uma mesa, tá, pessoal? Pode ser que na próxima atualização nós tenhamos a adição de mesas também no jogo, tá? Não se tem uma certeza ainda, né, se vai ser uma mesa ou várias. Aparentemente, esse foi o único vazamento de mesa que a gente teve, tá? Que é essa mesinha aí. Que não me parece ser uma mesa de jantar, pessoal. Me parece mais ser uma mesa de garagem, aquelas mesas, tipo, que o povo usa pra guardar ferramenta, joga a ferramenta lá. Eu acho que é mais uma mesa partindo pra esse estilo. É uma mesa mais... Não é mesa utilizada como mesa de jantar, mas pode ser utilizada caso você queira, né, pessoal? E também tivemos há um tempo atrás alguns vazamentos partindo pra cozinha, né, pessoal? Possivelmente essa atualização terá um foco principal em coisas de jardim e também em alguns utensílios pra cozinha, pra ser mais exatos, coisas partindo pra comida e alguns itens de cozinhas interativos, como potes, vasilhas e coisas partindo pra esse estilo. Atualmente, de acordo com os vazamentos, é isso que estão dando a entender. Vale ressaltar, pessoal, que não sei ainda exatamente qual que é o tema da atualização. É apenas uma possibilidade, né, que eu estou criando devido ao fato de vários vazamentos que nós estamos tendo aí de temas muito específicos, né? Tivemos vazamento de muitas plantas, ou seja, aparentemente vamos ter sim o lançamento de muitas plantas no jogo, então, isso firma muito a possibilidade de que o foco da próxima atualização será focado em itens de jardim, né, pessoal? E também tivemos alguns vazamentos de coisas partindo pra cozinha, seja algumas coisas relacionadas à comida, potes de mel, coisas partindo pra esse estilo. Então, possivelmente, a próxima atualização também terá um foco em alguns utensílios de cozinha. Não acredito que o tema principal da atualização seja itens de cozinha, tá, pessoal? Acredito que o foco principal será em itens de jardim, mas acredito que também teremos o lançamento de algumas coisas partindo pra cozinha, ou coisas partindo pra esse estilo relacionadas à comida, ou coisas do gênero, tá, pessoal? Atualmente, esses foram os vazamentos que eu tive aqui, e caso a gente tenha mais vazamentos, estarei notificando pra vocês aqui de primeira mão, porque aqui a gente só mexe com a notícia verdadeira e privilegiada, né, pessoal? E esse vídeo falou, e tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Falou, pessoal! Tchau!